Olá queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, sim, eu peço seu like porque nós vamos ter que chamar de novo o encanador no mesmo dia, dois vazamentos, nós temos o nome do novo jungle do vazio, data e um pouquinho mais que a gente vai mostrar no final, uma informaçãozinha interessante no mínimo. Sobre a data, chega no nosso patch normal, ou seja, que a gente joga normalmente no dia 27 e deve chegar no PBE semana que vem, dia 12, nessa próxima terça-feira, beleza? Deve chegar algum teaser antes, talvez, mostrar a habilidade, alguma coisa da campeã, mas terça-feira a gente vai poder jogar já no PBE. Vamos lá, Big Bad Bear, comentário fixado, redes sociais do Bear, então vamos ver. Como a gente sabe, o próximo jungle será do vazio e está bem próximo do seu lançamento, acabamos de falar sobre isso. No passado, a Riot deu dicas que continham o exato nome dos próximos campeões, então no lançamento da VEX teve esse post aí, Life Can Be So Vexing. Dessa vez não é diferente, o nome do jungle esteve ali o tempo todo. A cidade de Belved cairá primeiro, agora vocês estão vendo o apóstrofozinho ali, né, que todo campeão do vazio tem. Aí pergunta o que a gente acha de Belved como o nome do próximo campeão. Bom, eu sei que isso cria dúvidas, fica estranho porque parecia que estava falando da cidade, né, a cidade de Belved cairá primeiro, então parecia que era o nome da cidade. Pode ser a cidade da Imperatriz, né, cairá primeiro, mas aí fica um pouquinho, ué, por que a cidade dela cairá primeiro? Porque ela derrubaria a própria cidade. Alguma coisa na lore aí deve explicar, mas é o Bear, ele já sabia disso há um tempo. Se não errou até agora, por que vai errar? Pergunta o que a gente acha, me diz aí o que você acha do nome da campeã. Mas calma que a gente tem mais informação. O Bear às vezes deixa algumas coisas nas tags, escondidas no vídeo. Então olha só, a gente vai dar a ask aqui e vai vir aqui nas tags. Olha a tag que ele colocou aqui, ó. Belved kit is annoying, trust me, no one will like it. O que isso aqui fala? O kit da Belved vai ser irritante, confie em mim, ninguém vai gostar. Então ele já sabe um pouquinho do kit dela, diz que vai ser irritante. Irritante nesse caso é tipo, chato de jogar contra, por exemplo, W do Yasso. W do Yasso é annoying, é irritante, é esse significado. Mas me diz o que você acha, se você está animado com a nova, novo campeão do vazio. Deve ser campeã, pelo menos é o que a gente acredita, que é a Imperatriz. Muito obrigado por assistir, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nada de LOLzinho. Fui! Fui!